Música Desculpe se te magoei Sonhando falei outro nome E agora que tô acordado Eu não vou lembrar Não me julgo agora Pode ser alguém que já passou Alguém que já ficou embora Esse sonho relata meu passado Não estou sozinho É com você agora Mas É só quando eu não tô aqui Pra contar história Tem muita gente que venceu seu tempo Pra que foi embora E cantando eu fiz o meu desenho Eu não sei senhora Desculpe se te magoei Manhã não falei outro nome E agora que tô acordado Eu não vou lembrar Não me julgo agora Pode ser alguém que já passou Alguém que já se foi embora Esse sonho relata meu passado Não estou sozinho É com você agora É com você agora Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não